Boa noite, Manny. Boa noite aos demais. A importância de o PT ter candidato, que o PT, vamos dizer assim, é um dos únicos partidos que defende a classe trabalhadora. A gente vê isso lá no nacional, aqui no Estado é a mesma coisa. Então, nós aqui de Pomerode, já desde o ano passado, a gente já vem conversando sobre isso, para nós lançarmos candidato a esse ano a vereador. A importância de os trabalhadores terem um representante na Câmara de Vereadores.